Senhoras e senhores senadores e senadoras, encontra-se sob análise nesta comissão o projeto de lei do Senado nº 772, de 2015, do senador José Agripino, que dispõe sobre o estudo do empreendedorismo nos currículos escolares. Para tanto, o PLS altera três artigos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, conhecida como LDB. No artigo 26 da LDB, o projeto estabelece que os currículos dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio incluirão o empreendedorismo como tema transversal. No artigo 27, a proposição inclui o empreendedorismo como diretriz dos conteúdos curriculares da educação básica ao lado da orientação para o trabalho. Já no artigo 43, o projeto estipula, como finalidade da educação superior, o estímulo ao empreendedorismo e à inovação, visando a conexão entre os conhecimentos técnicos e científicos e o mundo do trabalho e da produção. O PLS prevê o início da vigência da lei proposta para a data de sua publicação. Na justificação, o autor do projeto discorre sobre a predominância de elementos tradicionais na escola brasileira, propensa a valorizar a repetição e os aspectos cognitivos do processo educativo. Em contraposição, defende que sejam incentivados valores como a capacidade de iniciativa, a persistência, a resiliência, dada a sua importância para o sucesso escolar e profissional. O projeto tem decisão terminativa na CE e a ele não foram oferecidas emendas. Análise. Nos termos do inciso 1 do artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a CE opinar sobre proposições que versem a respeito de normas gerais sobre educação e instituições educativas. Dessa maneira, a apreciação da iniciativa em tela respeita a competência regimental atribuída a esta comissão. De acordo com o artigo 26 da LDB, os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. A respeito da base nacional comum, a própria LDB estabelece alguns princípios curriculares comuns. Contudo, a Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, delegou à Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação a competência para dispor sobre diretrizes e bases para nortear os currículos e os conteúdos mínimos das três etapas da educação básica. Nesse sentido, devemos ser cautelosos quanto ao estabelecimento de normas curriculares por lei. Entretanto, o projeto em exame tem o cuidado de evitar a sobrecarga curricular mediante a previsão do estudo do empreendedorismo como tema transversal, sem prejuízo da decisão dos sistemas de ensino e das escolas a respeito de outras formas de abordagem da matéria. Ademais, a proposição aborda o empreendedorismo como diretriz do ensino médio e, juntamente com a inovação, como finalidade da educação superior. A relevância do tema foi muito bem definida na justificação do projeto. A escola ainda é muito marcada por suas origens, no século XIX, como uma instituição voltada para a difusão de conhecimentos e de valores tradicionais, em que, pese a necessidade de manter suas funções básicas, as demandas do mundo atual exigem uma atualização no rumo do estímulo à inovação e à criatividade. Dessa forma, o empreendedorismo surge como um conteúdo relevante para ser tratado pelos currículos das instituições de ensino. O projeto não apresenta vícios em constitucionalidade e em juridicidade. No que concerne a técnica legislativa, três pequenos reparos devem ser feitos. O primeiro reparo refere-se à Imenta. Ela trata da inclusão do empreendedorismo nos currículos da educação básica, mas o projeto também altera o artigo 43, que dispõe sobre as finalidades da educação superior. O segundo busca conferir maior precisão ao início da introdução do tema transversal em questão no ensino fundamental. Já o terceiro reparo diz respeito à introdução do inciso 8º no artigo 43 da LDB. Foi sancionada em 21 de outubro passado a Lei nº 13.174, que insere o inciso 8º no artigo 43 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir entre as finalidades da educação superior seu envolvimento com a educação básica. Deve-se, então, alterar a numeração do inciso a ser acrescido a esse artigo. Voto. Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do projeto do Senado 772, de 2015, acolhidas as emendas a seguir. A emenda nº 1 desse, a emenda do projeto de lei nº 772, de 2015, é a seguinte redação. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que está para incluir o estudo de empreendedorismo nos currículos do ensino fundamental e do ensino médio, para introduzir o estímulo ao empreendedorismo e à inovação como finalidade da educação superior. Desse é o artigo 1º do projeto de lei do Senado 772, de 2015, a seguinte redação. O artigo 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 10. Os currículos do ensino fundamental, a partir do sexto ano e do ensino médio, incluirão o empreendedorismo como tema transversal. Desse é o artigo 3º do projeto de lei do Senado, nº 772, de 2015, e a seguinte redação. O artigo 3º, o artigo 43 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 9. Estimular o empreendedorismo e a inovação, visando a conexão entre os conhecimentos técnicos e científicos e científicos em um mundo do trabalho e da produção. É este o parecer, Sr. Presidente. Muito bem, senhor.